A promoção de inauguração foi um sucesso e a Palanque tá de volta com as roupas da moda, loja da fábrica, dividindo o pagamento pra você em quatro vezes sem juros no cartão ou no cheque. E olha gente, do 48 ou 60, tem muitas ideias pra você ficar bem vestida. Eles tem conjuntos, tem aqui as blusinhas, as regatas com detalhe de metal, tem regatas de malha, mini saias, calças. Você vai formar vários conjuntos, vai ficar elegante, bem vestida, pagando um preço justo. Olha só esse tubinho, 39 reais de crepe estampado, olha que beleza de preço, gente, do 48 até o 60. Tem a moda mais esportiva também, tem lingerie noite, ele tá mostrando lá em cima pra você. Olha só, camiseta, bordada, calça corsário e tem aqui as túnicas de malha, estampadas e lisas, o mesmo preço. Só 10 reais na promoção aqui da Palanque. Olha que variedade, são tão gostosas essas blusas, gente. Aqui ó, 10 reais também, as regatas lisas ou então estampadas. E tem muito mais pra você conferir aqui na loja, viu? 10 reais. E aqui as calcinhas, essa tipo biquíni de algodão, 3,50 em todas essas opções de cores. Ali ó, tem lingerie mais sofisticada, com renda. Olha, é só escolher à vontade, venha com o tempo, porque aqui você vai deixar seu guarda-roupas repleto. Do 48 ao 60, eles tem toda essa variedade pra você. Olha que tem de camisas, de túnicas. Essa é a Palanque. Segunda a sexta, das 9 às 18 e sábado até 16 horas. O Atuiuti, 2390 Tatuapé, pertinho da Praça Silvio Romero. E o telefone é o 293 4523. Rua Salete, número 184, em Santana, pertinho do metrô. Telefone 299 2176. Palanque, aproveite. Do 48 ao 60. E aí, tá.